Apararam! Clandestintamente! Mas não sou eu que vou denunciar! Bom, eu sei! Senhor Capitão, já que o senhor está sem pressa, fique ainda mais um pouco conosco! Por favor! Fique, Capitão! Vocês querem que eu conte anedotas? Ele não conhece tanto! E o mais interessante, amigos, é que as anedotas do Capitão são todas verdadeiras! Vividas! Eu falo de coisas que eu mesmo experimentei! A natureza! Nada além da natureza! Nada de livros! Verdade! Aliás, não se encontra nos livros e sim na vida! Comece! Por favor, comece! Comece! Ele vai começar! Vamos, vamos, vamos! Ah, por favor, não me olhem desse jeito! Eu sou um pouco tímido! Ah, ele não é um encanto! Eu vou começar assim mesmo, mas prometo que não vão me escutar! Toma, senhor Capitão! Se não o escutarmos, não o veremos! Eu não tinha pensado nisso! Eu não falei pra vocês! Ele é um garotão! A serpente e a raposa! Fábula experimental! Uma vez, uma serpente, aproximando-se de uma raposa, lhe disse... Parece que eu conheço você! E a raposa respondeu... Eu também! Dê-me dinheiro! Uma raposa não dá dinheiro! Disse o esperto animal que, para fugir, pulou num vale profundo, cheio de pés de galinha e mel de morango! Mas a serpente já esperava do outro lado! Com um sorriso, me fiz do féribo! Então a raposa, puxando o seu punhal, disse... Vou ensiná-la a viver! E logo em seguida saiu fugindo! Mas não teve sorte! A serpente já esperava do outro lado! E com um soco certeiro, atingiu a terra do esperto, que se partiu em mil pedaços, dizendo... Não, 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 não! Quatro vezes não! Eu não sou sua filha! Isso vocês vão ter que descobrir! Que interessante! Vou lhes contar outra! O galo! Conhece galo? Já ouviu falar? Galo! Galo! Aquele bicho, aquele moicano meio panca, assim... Tem até esfora! O galo que acorda com a gente todo dia... O galo! O galo, uma vez, quis fingir ser um cachorro! Mas não teve sorte! Pois foi imediatamente reconhecido! E, em compensação, o cachorro que quis fingir de galo nunca foi reconhecido! É verdade! Onde é o senhor capitão? Não posso! Estou em missão de serviço! Por favor, senhor capitão! Estou muito cansado! Faça isso por nós! Não! Senhor capitão! O senhor tem um coração de gelo! Nós estamos sobre braços! Por favor, senhor capitão! Eu lhe suplico! Eu lhe suplico! Que seja! Ele aceitou, querida! Vai continuar a desaborrer! Eu fui muito bem educada! Eu fui muito bem educada! Cujo irmão conhecera numa viagem Uma moça muito bonita pela qual se apaixonara E cujo filho se casou com uma intrépida farmacêutica Que era a sobrinha desconhecida de um cabo da marinha britânica E que talvez fosse uma das netas de um engenheiro Que morreu moço! Ele mesmo, neto de um proprietário de vinhas Das quais se extraiu vinho ordinário E que tinha um priminho ajudante de pedreiro Que se casara com uma moça muito bonita Divorciada Cujo primeiro marido criara no intuito de fazer fortuna Uma de suas filhas que conseguira se casar com um caçador Que conhecera em Rothschild E cujo irmão, após haver mudado várias vezes de profissão Se casou e teve um filho Cujo bisavô muito mesquinho Usava óculos Que lhe havia aceitado um bom cunhado Primo de um português Filho natural de um moleiro Não muito pobre Cujo irmão de leite Tomou como esposa A filha de um antigo médico do interior Ele mesmo, irmão de leite do filho de leiteiro Ele mesmo, irmão de leite de outro médico do interior Casado três vezes E cuja terceira mulher Ah, eu conheci essa terceira mulher Eu conheci Tomava... Tomava... Comia... Frango num vespeiro Não, não é a mesma não Cuja terceira mulher Era filha da melhor parteira da região E ficava viúva muito cedo Ah, como a minha esposa E depois se casaram com um dinarseno muito animado Que fizeram o filho com a filha de um chefe da estação Que souberam trilhar a estrada da filha Sua estrada de ferro Como nos marcos E depois se casaram com um verdureiro Que era tio, primo e irmão De uma menina que era chefe de uma cidadezinha muito pobre E que depois se casou com um menino que gostava de pescar E depois se casou com uma mulher que era uma maria e professora e loira E se depois se casou com outra professora e loira Que também se chamava uma loira Só podia ser Maria E que tinha um pai que fora criado no Canadá Uma escolinha de um padre Que era muito pobre E que depois tinha uma tia logo de vez em quando Como todo mundo Às vezes no inverno Pegava um resfriado Que história curiosa, hein? Quase incrível É, quando se pega um resfriado Ou seja O doutor Mackenzie Não é necessário comer restos Ah Com calção penúltica, claro Mas absolutamente necessário Senhor capitão O senhor me desculpe Mas eu acredito que eu não entendi muito bem a sua história É que quando chega aquela parte da avó do padre A gente se perde um pouquinho É verdade A gente se perde nas patas do padre, senhor Sim, capitão Recomece a história Estão todos dividindo Na verdade Depende da hora que for Nós não temos horas aqui em casa Não? Não E o relógio? Está com defeito, capitão Sofre de espírito de contradição Sempre mostra o contrário da hora que é Boa noite, queridos amigos Perdoe-nos ter os feitos esperar tanto tempo Pensamos que deveríamos conceder eles a tomas as quais vocês têm direito E desde que soubemos que vocês gostariam de vir nos ver sem anunciar sua visita Vamos imediatamente vestir os nossos trajes de gala Nós não comemos nada ao dia inteiro Faz quatro horas que estamos esperando vocês O que é que chegaram à tua tarde? Senhora Senhor O que é que você quer? O que é que você veio fazer aqui? Que o senhor e a senhora me desculpem E estas senhoras e senhores também Eu gostaria De contar também uma anedota O que é que você quer? Mas eu não acho que a empregada não está sabendo o que é seu Mas quem ela pensa que é? Não se envergonha uma chamada Você realmente não sabe o seu lugar Mas não é possível É ela Não é possível Aqui E o senhor? O que quer dizer tudo isso? Vocês são amigos? E como? Estou feliz em vê-lo Finalmente Entre nós Ela não tem educação necessária querida Ah, vocês tem preconceitos demais Ah não, não é isso É que eu penso que em suma ou empregada Não tenha nada a ver com isso Não passa de uma empregada Mesmo que as vezes ela possa bancar uma ótima detetive E mais? Não se preocupe Eles não são tão maus assim Olha, e vocês dois são até comoventes Mas um pouco... Essa é a palavra Um pouco exibidos demais Desculpem meus céus amigos, desculpem Mas existe um certo pudor britânico Graças ao qual especialistas não conhecem muito bem Estrangeiros também não conhecem Bem, eu não quero dizer isso Para que vocês pensem que no caso desta coisa As pessoas possam pensar que tal Enfim, eu estou pensando... O que é isso, cara? Não, não vou tirar Ah, Mary, seja boazinha e vá ler seus poemazinhos na cozinha na frente do espelho Ah, que engraçado, querida, mesmo sem ser uma empregada eu leio os meus poemas em frente ao espelho Mesmo assim, eu poderia talvez recitar nisso um poemazinho Ah, Mary, você é um terror de teimosa Ah, então eu vou recitar nisso um poema, está certo? É um poema que se intitula O fogo O fogo Quem é o penário, meu capitão O fogo Os policandros brilhavam nos bosques Uma pedra Pegou fogo O castelo Pegou fogo A floresta pegou fogo os homens pegaram fogo as mulheres pegaram fogo os pássaros pegaram fogo a água pegou fogo os péssaros pegaram fogo a cinza a cinza pegou fogo a maça pegou fogo o fogo pegou fogo tudo pegou fogo pegou fogo ah, isso me deu um fio nas costas eu não me lembrava dizer, querida que esses vestes tinham um certo calor eu achei maravilhoso o senhor está exagerando não, me desculpem isso tudo é muito subjetivo mas essa é a minha concepção de mundo o meu sonho o meu ideal mas como vocês não tem hora aqui em casa dentro de 3 quartos de horas e 16 minutos eu tenho um incêndio pra apagar do outro lado da cidade não posso me atrasar e não que ele seja grande coisa também o que será um foguinho de fogão não, apenas uma queimaçãozinha de estômago bem, então lamentamos a sua partida, capitão o senhor esteve divertidíssimo graças ao senhor nós passamos um verdadeiro quarto de hora cartesino bom, então, até mais, meus amigos vai, 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 vai a propósito e a cantora careca? continua com o mesmo penteado bom, amigos, então, até mais boa sorte, senhor capitão e bom fogo ah, esperamos que sim para todo mundo e um feliz natal feliz natal, irmão, feliz natal posso comprar um caribete para o meu irmão mas vocês não podem comprar a Irlanda para o seu avô ah, a gente anda com os pés mas não se conhece com eletricidade ou carvão, não é? quem hoje vende uma vaca amanhã não terá nem meia patata na vida é preciso olhar pela janela querida, pode-se sentar na cadeira mesmo quando cadeira não há deve-se sempre pensar em tudo deve-se trabalhar até mesmo de madrugada o teto fica em cima o laçoalho fica embaixo quando eu digo sim é um jeito de falar ah, então quando você diz não não é um jeito de falar ah, querida, cada um tem o seu próprio destino faça-lhe umas carícias e ele se tornará vicioso o mestre escola ensina as crianças a lerem mas isso não quer dizer que elas saibam escrever enquanto a vaca nos dá os seus rabos querida, quando eu estou no campo eu aprecio a solidão e a calma eu não estou velho o suficiente para isso Benjamin Franklin tinha razão você é menos tranquilo que ele quais são os sete dias da semana? qual é mesmo o seu nome? Edward's a clerk his sister Nancy's a typist ela's para dormir a chapa sista que família estranha mais vale um pássaro num campo do que uma meia numa baleia mais vale um pássaro num chalé do que uma costela num castelo oh, graça de uma inglesa, seu verdadeiro castelo eu não sei espanhol o suficiente para me fazer entender ah, tudo bem, querida, eu lhe darei os chinelos da minha sogra se você me der o caixão do seu marido querida, eu estou procurando um padre pedreiro para casar com a nossa empregada o pão é uma árvore e o passo de pão também é uma árvore e do carvalho nasce o carvalho todas as manhãs ao nascer do sol ah, o meu tio vive no campo, mas isso não é da conta da parteira o papel é para escrever, o gato é para o rato, o saco é para puxar o automóvel anda muito depressa, mas a cozinheira prepara melhor os pratos ah, não sejam batos, é melhor beijar o conspirador a caridade começa em casa ai, eu vou lhes dizer uma coisa, eu não gosto nada de Jesus Cristo pode-se provar que o progresso social fica bem melhor com açúcar abaixo a graxa não se faz os óculos brilharem com graxa preta é, mas com o dinheiro pode-se comprar tudo o que quiser eu prefiro matar um coelho que estolar o joelho ah, cagatua, cagatua que cagata, que cagata, que cagata, que cagata que cagatas, que cagatas, que cagatas os cachorros tem pungas, os cachorros tem pungas tá, e tu coques, cocô, cocaco, cocô você não se encaixota ah, ah, ah deixe-me, roger os dentes sua capivara estrela como sabe, na cara do Ulisses vou morar na minha cabana, nos meus cagatuares os cagatuares, os cagatuares, não vão cor cadê o cagatuares, os cagatuares os cagatuares, os cagatuares agora tem sacão, os cagatuares меня achar quesas poesas que cagatuares cagatuares lan os cagatuares geçes-me a agressa é um cagatuares descanam Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!